A CIDADE DE DEPRESSÃO 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 PORRA Tenho uma dica pra você Não passe suas férias no Guarujá Ai Jéssica, não vai ter mais festa Isso é coisa da prefeitura né É Essa gente vai voltar na prefeita O Ben Ronaldo, cara O dia mais esperado da casa O Ministério Público entrou com a ação A gente foi na prefeitura É É A gente vai ver o que contar O que foi? Não A CIDADE DE DEPRESSÃO A CIDADE DE DEPRESSÃO Tenho a falar com a gente, cara Não fique aí se escondendo atrás do seu advogado A CIDADE DE DEPRESSÃO A CIDADE DE DEPRESSÃO A CIDADE DE DEPRESSÃO Todo lascado Ô, Maquina Maquina, cê é foda, hein, Maquina Fudeu, hoje a lista tá gigante e querem boicotar a festa, mano, a casa vai cair, literalmente, com o nosso lado ainda, tamo fudido Eu não sei o que fazer O Ronaldo, né, cara, o cara que a gente tava mais aguardando aí, a filha pra ouvir o cara, que corinha lembra Mentira, mentira Qual que é a solução? Ah, meu, pra mim a solução é que se foda, tá no nome da MTV, vamos fazer essa festa e a MTV que arrume a próxima vez que planeje direito e consiga as autorizações necessárias Minha opinião é essa também O cara não deve portar ouro, não deve portar medanque Vem falar com a gente, cara, não fique aí se escondendo atrás do seu advogado Isso aqui era um puteiro, um bordel, aqui rolava cocaína, gente cheirando na broca do segurança, entendeu? Meninas de menor, na prostituição, mas isso a polícia não vê, eles só querem acabar com a nossa diversão e festa desses jovens aí, do futuro do Brasil Festa é cancelada Mano, meu ouvido não quer que você fique batendo no lado dele, velho O cara é desagradável É a primeira vez que eu vi o Tiaguinho bravo na casa, velho, só porque eu... Como eu queria que você tivesse acertado o seu joelho, velho Eu também, velho Eu ia olhar e falar, obrigado Não vai ter naldo, velho, pra sua felicidade A gente vai finalizar a festa na nossa casa com a banda dele Procura aí, no lixo, o CD deles, chama Leite Paterno Parece que o promotor já não tem o senso de humor, não tem espírito esportivo Não, não é o promotor, é o tira da puta que envolve É, às vezes vinha entrar com uma medida provisória A MTV não bateu de frente e a gente se fudeu Então a culpada é a MTV Exatamente Irado, caixa abaixo, tá dando o recado agora, hein? Oi Ô, Deco Não sei nem qual é o cara dele Me fala aí quem que é o cara, que eu não sei O naldo tá gordão Desatolando o naldo todo Entra aí pra trás Ah tá, eu estivesse assinado O cara, o motora veio pra matar Vamos começar a atividade de hoje, desatolando naldo E aí, atolou? Vamos isolar a área aqui, isolar a área pra receber o naldo Muitas fãs, muita loucura na rua Tá felado aí, naldo? Por enquanto não Por enquanto não E aí, sangue? Tudo bom? Prazer, velho Pô, mano, só falar que você chega aqui, esvaziou, proibiram a festa É mesmo? Botou um pavor já, cara O bagulho vai ficar doido É, o bagulho vai ficar doido Mas já que você chegou até aqui, atolou o carro E a gente botou esse puta dame pra você passar Vamos conhecer a casa, pelo menos Tá sentindo o cheiro já do lugar aqui, né? O clima é lindo O cara é de peso, já chegou atolado, né? Tá vendo? Tá vendo? Quanto foi aí? Skate Prazer E aí, cara? Não, cara, parede Olha a cabeça Tem até caixa baixa, ele não precisa cumprimentar, não Deixa eu sentir a vibe aqui que já vi que só tem maluco mesmo Vai, vai Tá com dois Explora, velho, explora, vai à vontade Eu tô dizendo Eu não tô falando Vai andar de skate? Vai aprender hoje Sobe aí Vai lá Vai lá Vai lá Aí chegou aí pro disco aí Aí vocei de velho Já mostrou o desempenho Nas quatro rodas Olha Olha Tamanho desse tênis aqui tem que ser dois skates Vamos lá. Eu acho que agora essa casa vai se transformar no lixo de verdade. Aqui é o meu lugar de pintar coisas de dourado. Estou com preguiça de levar outra amuleta até ali. Agora é só esperar secar e ir pronto para a noite. Estamos fazendo mais uma façanha de verão. Estamos protestando pelo direito de partenhar. Nós vamos lutar por nosso direito de partenhar. Esse é o nosso protesto. O direito de fazer festa. E a polícia vai tentar impedir nós, mas nós vamos. Festa cancelada. Vamos para cima. Esse é mais uma façanha de verão que a gente está fazendo. Vou protestar por algo. Escolhe qualquer coisa e protesta. E ajuda a gente a protestar por festa. Escreve aí. Uma hashtag legal que vocês vão inventar e me aviso depois. Temos três festas aí. Raimundos, Brothers, Vê, Projota. E olha o que está sobrando. Ela ainda está em pé. Festa cancelada, irmão. Polícia. O que você acha disso? Trazendo uma boa sorte. Cancelaram nós. A moditinha. A vizinhança. Era aqui mesmo. Você ia cantar aqui. A galera fica toda estrumbada aqui. Esse é o palco. Podia mandar um lance aqui, não? Pega ali. Dá um bagulho dourado ali para ele. Joga ali já. Picha aí. Pelo que eu vi, você tem interesse na olhada as minhas boletas, meu irmão. Isso aqui é 24 quilos altos, mano. Essa pulseira aí. É, mano. Quer fazer a troca? Faz um logo esses casos, mano. O que? O Don Guetti não dá para entender muito o que ele fala, né? Você pode pedir tradução para nós. Legal, não consigo ler, não, velho. Obrigado. Pene? Vem para ler, é esse pé, ó. Yeah! Olha, vai só para mim, hein? É por isso que eu falo que não dá para deixar os sprays soltando. Nem com o meu spray. Vem as paredes tudo cagadas, velho. Já quer sair fazendo essas merda nas paredes. Acho que aqui é o melhor vermelho mesmo, velho. A douragem não vai ficar legal aqui, não. Cara, mano, já sabe as cores, o que combina. Não, na moral, não ia ficar aqui. Dourado? Dourado nunca vai aparecer. Faz isso, já fez isso na rua? Não, nunca. Nunca? É, falando. Quem que é Naldo que você está escrevendo? Ele, ele, V. Naldo, na V. Moral, hein? Olha a moral que nós estamos dando para o Naldo, velho. Só porque a polícia cancelou nossa festa. Para ele não se sentir tão mal de não estar tocando na casa. Acho que agora nossa casa vai se transformar no lixo de verdade. A gente está feliz, está feliz? Está feliz. Claro, João. Os detalhes dourados, os detalhes dourados, pô. Ainda bem que você é cantor, né, Naldo? Porque de grafite, meu... Como grafiteiro, você é um ótimo cantor. O que é Naldo que você está escrevendo? Então a gente pensou assim, como você fala assim, que whisky, água de coco, vodka para você, tanto faz, vamos explodir tudo para ver se na explosão o bagulho é igual. Se tanto faz. Tem alguém me ligando de novo, velho. Porra, mano. Espera aí, eu estou gravando, mano. Esse aqui, ó. Você está me ligando na hora errada. Tome cuidado. O que você quer? Fale. Fale o que você quer. Fale o que você quer. E aquela ali, quem vai? Nego, vai dali e já vai na piscina, né? Olha aí, mas tá ali. Olha, olha, olha. Está lindo, delicado. O cara se arrumou para o seu show. Você fez o cara passar por essa situação. Tinha que acertar. Eu não te conheço, não. A gente te viu em algum lugar, não. Será? Acho que a gente viu em alguma parada. Ronaldo, esquece para nós. Já minharam muita festa sua por causa da polícia? Não. Não? Normalmente, não. Pô, suas festas é quebrar tudo. É, é, é. Não, o bagulho, assim, com... É contra o lado? Não, o clube normal. Mas, pô, você já avisou para caralho aqui, aí eu já imaginava. Quando os caras falaram festa na casa, eu falei, meu irmão, aí a mina falou que eu tinha proibido, né? Falei, porra, imagina os vizinhos. Ah, hoje a gente teve um pequeno probleminha com a vizinhança. Falei, porra, já imagina. É, já era desimaginado. Puta, vou matar você. Esse foi um pequeno probleminha. Mas é susto, o dia aqui é tranquilo, cara. Pouco barulho, entendeu? Pouquinha. A gente joga xadrez e lê livros. É o nosso cotidiano, normalmente. A gente veio estudar, na verdade. Mas nunca teve problema com a polícia fechar a festa. Já teve, já teve problema de tiro mesmo. Tiro? Ainda bem que o nosso... O vizinho tem um advogado e não um 38, né? Foi lá no Andaraí. Porra. Lá no Andaraí. A gente tava no Morro do Andaraí. Aí, na hora de entrar no palco, a rapaziada era do Morro do Café. Era uma guerra que tinha. Tem anos, tem anos isso. Mas a gente tava no lado do palco, onde os caras de cima meteram bala. E assim, morreu, o nego baleado. Morreu. Mas continuou o show? Não, aí, 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 não, aí babou. Cara, continuou no que é. Eu fico feliz. Mas isso foi no começo, né? No começo da parada, vibe funk mesmo, assim. Hoje a onda é outra, né? Hoje, pô, eu vou fazer meu show em cenário. Trinta pessoas, né? Com a montatura. Outro esquema. Uma organização. Igual aqui, tipo, essa infraestrutura aqui que a gente tem. É, é, tudo fudido. Se o meu vacínio vai fazer uma festa hoje, então. A gente é muito pico. Se agita lá pra nós, né? Que a galera tá meio deprê hoje aqui. Que tem um palha e uma festa. Mas não tem mulher, né? Não, não tem. A lista de mulher era grande. Não, vocês falaram que aumentou? Aumentou, velho. Agora vamos fazer o que a gente faz aqui, né? Explodir algumas coisas e tal. Só pra botar o humor de novo da galera pra cima. É, porque quando a gente tá meio triste, a gente explode coisas aqui. É o nosso jeito de melhorar. Então a gente pensou assim, como você fala assim, que whisky, água de coco, vodka pra você tanto faz, vamos explodir tudo pra ver se na explosão o bagulho é igual. Se tanto faz. Quer explodir? Tem bomba. Tem bomba. Tem bomba. Tem câmera super câmera lenta? Tem japonês. A gente comprou isso do exército russo, cara. Câmera usada em 92. Então roda a red, Maquino. Ah, Maquino. Fala aí, roda a red, Maquino, que esse é o nosso quadro. Ele é o Maquino. Ele é o Maquino? É, roda a red. Roda a red? Quem é o roda a red? Ele. Roda a red, Maquino. Ele roda a roda. Vai lá, roda a red. Vamos embora, Maquino. Roda a red. Roda a red aí. Roda a red. 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 Roda a red aqui, ó. Mais uma vez, funciona mesmo? Nossa! Funciona. Legal. Agora vamos testar essa porra no coco ou na garrafa de vidro, que eu vou ficar longe, que senão vai voar uma na minha horta. Eu posso morrer em até três minutos. Vamos ver mesmo. Exato como era o funcionamento do bagulho. Eu não sabia que era uma merda tão grande, né? Sabia que era foda, mas não tão foda. Abraça. Abraça a situação. Abraça o cara no inferno, abraça o capítulo. Então, bota pra dançar. Vou botar a bunda do dedo. É, é. Onde vai vir, depois vai vir no super slow, se tanto faz mesmo. Aqui, ó. Esse aqui tá melhor. Ah, esse tá melhor. Mas esse aqui tem um saco. Deixa aí, eu coloquei. Tem bosta dentro de saco. Tá falando sério? Não. Não entendi. O que é que tem? Mas por que você colocou o cocô aí? Porque é pra explodir tanto faz. Mas é que tem o cocô. Bota aí, cada um corre pro lado. Então, põe e corre. Agora é a hora. O uísque é o águas de cocô ou vodka. O que explode mais. Vem pra cá, todo mundo, ó. Corre, caralho! Corre, caralho! Mano, arregaçou o coco, mano. Arregaçou o coco. Olha, o coco vai se mudar. Carro, acho. Carro, acho. Olha a cor do cocô do Noguete. Com eu, com eu. Agora a vodka. Agora a vodka. A vodka. A vodka. Põe duas. Bota a vodka aqui. Põe duas bombas. Põe a vodka, né, imbecil? Ó, essa aqui, mano. Essa aqui a gente tem que ficar protegido mesmo. Porque é vidro que vai voar. É isso aí. MTV de verão. Colocando nossos convidados em risco. Gente, não faça assim, cara. Porque isso é muito perigoso. Vai lá, Naldo acende aí. Não faça. Nossa, brother. Tá bom. É vidro, hein, Naldo. Se protege atrás da caçamba ali. Vai! Vai! Caralho! 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 Tá destruindo meu carro, tá ligado? Porra, eu já tô cheio de dente, tem um saco de lixo ali pra explodir também. Traz aquelas caixas pra cá. O carro pra cá. Você tá vendo esse carro aqui? É tudo que eu tenho, deixa ele aí. Nossa, olha, morreu na parede, grudou. Agora é o whisky. E aí, dá pra trazer whisky? Valeu! Esse aqui. Esse é o whisky. É um legítimo. Chegamos à conclusão que, por enquanto, vodka ou água de coco realmente tanto faz. Explode igual. E agora o whisky? E o Tennessee, como fica nessa história? Vamo! Vai lá, Lu! Vai lá, Lu. Vai lá, Lu. Vai lá, Lu. Vai lá, Lu! Vai lá, Lu. Corre! Você é pau, hein? Vai lá, Lu. Abaixa, abaixa. Caralho! Caralho, mano! O Ronaldo é o mais espilhado. Eita puta! O cara é maníaco, velho! Maníaco, não quer parar, mas foda-se o show. O cara é só tipo de coisa. Vai parar, porra! Ô, cuidado aí que o mano é mongorro, velho! Sai daí! Nossa, isso é outra? Abaixa aí que o Ronaldo é mongorro, velho! A água de coco pra mim tanto faz Eu gosto quando... Tanto faz, não, tanto faz! Vamos estourar, explodir! Vamos lá, velho, velho! Agua de coco pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Agora os melhores testes que a gente já vê Nessa casa aqui com o Naldo Novos descobrimentos aqui agora A galera tá esperando ele lá na balada lá Ansiosa e né, aqui curtindo as bombas Galera, vamo aí que o Naldo tem um show pra fazer agora Vambora, depois a gente brinca de explodir mais coisas Você pode dormir aqui hoje, tá? Vambora! Se fizer pode cair no teu colchão aí da caixa baixa A gente se vira do jeito que for, mano A gente tá aí pra botar pra foder Demorou, bora pro show O Guetti adorou agora Agora a gente vai infelizmente ter que sair de casa Pra ir pra outra balada Porque a festa foi cancelada em casa La policia e la policia tá dominando nós Hoje, só hoje Que a gente vai exercer o nosso direito de fazer festa E a gente vai com o Naldo aí pra outra balada Que os caras liberaram pra gente fazer o show de hoje Pra não decepcionar a galera que tava em uma fila gigante hoje Eu sempre pensava que você ia antes Mas eu já vi o mundo um milho de vezes E todos os seus meninos são slime A gun na minha cabeça Goodbye, eu sou a dead Waste, wood, rockers It's time to cry Hey! Tchau Tchau Tchau